Cara, eu vou perguntar agora um outro tema que é meio polêmico e depois a gente entra num bate-bola mais dinâmico aí. Aquela questão, né? Cuidados paliativos exclusivos ou proporcionais? Esse termo faz sentido? Porque é uma coisa que a gente vê muito passagem de plantão. Não, aquele paciente é paliativo exclusivo. Não, aquele ali é cuidados proporcionais. Se parar, não é para reanimar. Faz sentido essa dicotomia dentro do paliativo ainda assim? Cara, essa, se eu te falar, essa é uma das grandes lutas que eu tenho no dia a dia, que é tentar extinguir esse bendito cuidado paliativo proporcional. Eu não gosto do exclusivo, mas acho o exclusivo menos pior do que o proporcional. E aí eu refundo isso com uma facilidade muito grande. O que é o cuidado paliativo proporcional? Se eu for perguntar para 10 pessoas diferentes, elas vão me dar 10 respostas diferentes. Sem dúvida. Por quê? O que é proporcional? O que remete o termo proporcional? O princípio da proporcionalidade, que é um princípio bioético, que ele é uma adequação entre risco-benefício, beneficência e não maleficência, e entre expectativa, ou seja, o que eu tenho de prognóstico, e a capacidade de ofertar. Ou seja, se eu tenho uma chance baixa de chegar num desfecho positivo, eu vou usar uma terapêutica proporcional adequada àquele contexto. Faz sentido eu colocar uma ECMO num paciente com câncer de pulmão em insuficiência respiratória que está morrendo? Não, porque eu não vou atingir esse objetivo, porque está morrendo. A chance dele sobreviver, mesmo com a ECMO embaixo, então ela é desproporcional. Então, se você faz um cuidado paliativo proporcional, é porque você está respeitando o princípio da proporcionalidade. Você está adequando o risco-benefício, ou seja, não está sendo muito risco para pouco benefício, isso que é exatamente o oposto, e você está pensando que aquilo é adequado perante as expectativas de qualquer doença e prognóstico. Então, vou falar assim, ah, então eu não vou fazer o cuidado paliativo proporcional, vou fazer o cuidado paliativo desproporcional. Você não vai fazer, porque isso é antiético. Sim. Aí você é desproporcional. Não tem como. Claro que não. Então, por que você vai usar um termo que ele é redundante? Todo cuidado paliativo, ele tem que ser proporcional, porque ele tem que respeitar esses princípios. E aí o problema é você colocar como um título numa evolução, por exemplo, ah, paciente em cuidados paliativos proporcionais. Aí, por exemplo, esse paciente tem um choque e precisa de uma dubutamina. Ah, mas ele está em cuidados paliativos proporcionais. Tá, mas é proporcional a dubutamina nesse caso? Aí a pessoa que está lá atendendo no código amarelo ali na enfermaria, fala, não sei, proporcional? Mas o que é proporcional? Para ele, será que a dubutamina é proporcional? Exato. Então, assim, é uma insegurança para o doente, porque ele pode ser que não receba algum tratamento que ele tenha benefício, que ainda ele seja proporcional. E é uma insegurança jurídica, porque se alguém fala assim, mas esse paciente tinha indicação de receber um tratamento e não recebeu por negligência. Por quê? Porque estava escrito ali um termo que não é adequado no contexto médico. Então, eu prefiro muito mais dizer, para esse paciente que recebe cuidados paliativos, é proporcional tal terapêutica, tal terapêutica, tal terapêutica, por tal motivo, justificando por que eu acho que isso aqui é importante, e não acho que é proporcional ele ser submetido a isso, aquilo, porque o risco é muito grande, porque a expectativa com sucesso pós-terapêutica é muito baixa, então eu faço uma adequação terapêutica proporcional àquele contexto. Isso é dinâmico. Pode ser que passe um, dois, três dias, esse paciente mude totalmente, eu já penso que muitas daquelas coisas proporcionais já não são mais adequadas, elas se tornam desproporcionais. Então, ele segue com cuidados paliativos proporcionais, estando bem claro o que eu considero como proporcional. Deixando bem descrito e bem ilustrativo, o que é, o que não é. Que nem vocês fazem já nas interconsultas, já deixa uma coisa bem mais palpável. E não é redundante, e para todo mundo é melhor. O que seria o exclusivo? A gente não usa o exclusivo também. Seria aquele cuidado paliativo focado em conforto. Tá bom, mas aí vamos pegar, aquele paciente que está com baixo débito de insuficiência cardíaca, está nauseado, está torporoso, está frio, pegajoso, vamos colocar uma do butamina para ver se a gente melhora os sintomas. Tá, mas do butamina é um... É uma droga vasativa. É, em muitos lugares, principalmente na saúde suplementar, não dá para ser feito em enfermaria, tem que ir para uma UTI. Ah não, mas ele é paliativo exclusivo. Tá, mas ele está sintomático e pode ser que através do butamina eu consiga melhorar os sintomas. E aí? Do butamina entra dentro do cuidado paliativo exclusivo? Não. Ah, mas é sintomas. Tá, mas eu vou usar do butamina como princípio sintomático. Perfeito. E a gente usa muito. E usa muito. A nossa prática diária é ser com um final de vida que usa do butamina ad eternum para maneir os sintomas. E aí? É exclusivo ou não? Então, eu não gosto desse termo, eu prefiro muito. O butamina é proporcional, titular de acordo com os sintomas. Perfeito. Já peguei casos assim. Então, por exemplo, paciente contraindicado ao transplante, então já tinha diretiva de não ser reanimado, já tinha acompanhamento com cuidados paliativos também, chegou em baixo débito também, que fizeram no serviço que eu estava. Ah, não, beleza. Internou, morfina de horário, beleza, e deixou o paciente num canto. Só que aí você vai revalhar o paciente, paciente frio, mal perfundido, sonolento, você liga uma do butamina, o cara reflorece, rejuvenesce ali, sai ali das cinzas. Cara, o paciente no fim, que era um paciente que eles já tinham ligado, por exemplo, para a família, falando, olha, questão de algumas horas, o paciente vai vir a falecer, tal, tal, tal. É um paciente grave? É um paciente grave. Mas aí você vai, liga a do butamina, o paciente acorda, melhora, come, se alimenta, urina, melhora o rim, cara, no fim, foi de alta. E aí eu acabei até dando feedback para o colega que internou, com essa expectativa de vida do paciente, falou, putz, vai falecer hoje à noite, eu falei, cara, na verdade é isso, do butamina é uma coisa que é bem proporcional para melhora de sintomas, o do butamina, furosemida, até vasodilatação eventualmente, vai ajudar a melhorar os sintomas do paciente. Então, isso que você falou é muito importante. Então, do butamina, essas outras medidas para IC também fazem parte do pacote, de medida e de manejo de sintomas. Então, não é porque você viu que o paciente é um paciente que está em cuidados paliativos proporcionais, que você vai deixar de oferecer uma coisa que vai conseguir melhorar. E às vezes até o paciente sai de alta. E muitas vezes, a gente transfere o paciente para a enfermaria do paliativo, e aí, putz, ah, então transferiu para o paliativo, vou falecer lá na enfermaria. Não, vocês dão alta para vários pacientes também. Ajusta, o paciente vai de alta e vai seguindo também no ambulatório de vocês. Então, não quer dizer que seja uma, sentença de óbito, você ser encaminhado para a enfermaria, você ser acompanhado com uma equipe de paliativo, você ser taxado como paliativo, isso é bem legal. Com certeza, a gente tem uma experiência bem legal, assim, de muitos pacientes, que a gente tira de uma UTI, tira do pronto-socorro, estão lá no ambiente, que ele é estressante, que distancia o paciente da família, é hostil, é BPB, é sonda, tem um paciente icônico, eu lembro que a gente estava lá na UTI, estava sendo avaliado para transplante, mas um paciente ruim, um paciente, ele estava com disfunção hepática, tinha disfunção renal, estava lá com dubutamina, e a gente foi chamado, porque a impressão é que ele não chegaria no transplante. E a gente foi avaliar para ver se faria sentido seguir ou não, se ele aceitaria todo o processo que envolve exames, desalistar e tudo mais, e ele falou assim, doutor, vivi minha vida, minha vida era cuidar das galinhas, ele era uma região mais rural, aqui próximo de São Paulo, com minhas duas irmãs, o que eu mais sinto de desconforto, na forma dele falar, eu desço a cama, que eu tenho que ficar com as pernas meio levantadas, aqui eu não consigo virar, eu queria dormir numa cama reta, esse negócio aqui, que era a P.A.I., dói, então eu não consigo me mexer, e outra coisa, eu emagreci tanto, que a minha dentadura, ela não cabe mais, e eu não consigo comer, e vem uma papa que eu não gosto, então o meu maior prazer seria poder comer as comidas de antigamente, e ficar com as minhas irmãs, então a gente viu que não faria sentido, seria muito sofrimento ele seguir nesse processo, e aí conversamos com ele, fez muito sentido ir para a nossa enfermaria, estava com o Dubutamina, ele foi com a Dubutamina, ele ficou lá mais acho que 18, 19 dias, as irmãs junto com ele quase o tempo inteiro, a gente não conseguiu trazer as galinhas para a enfermaria, as imóveis, né? Às vezes a gente traz cachorro, alguns pés, mas galinha a gente não conseguiu ainda, e aí a nossa dentista, a gente tem um modontologista, que ela é especialista em cuidados para a dívida, faz parte da residência, ela desenvolveu uma prótese nova, e aí a gente até tem uma foto dele sorrindo assim, muito feliz ali, comendo, e foi ótimo, e ele morreu muito confortável junto com as irmãs, e aquilo fez sentido, pelo contrário, se ele tivesse ficado na UTI, provavelmente seria em um ambiente de desconforto, não que ele fosse mal cuidado, acho que o cuidado... E teria o mesmo desfecho, muito provavelmente, só que com uma qualidade de vida ruim, que impactar tanto para ele, quanto para a família nisso daí. Exatamente. E é legal falar assim, desculpa, vocês também cuidam da família, né? Com certeza. Faz parte do pós-óbito, o luto, esse contexto também com a família. Durante o processo, porque a família também sofre junto, também precisa ser comunicada, ser acolhida, e aí o cuidado aparentivo não acaba a hora que o paciente falece, tem o luto. Tem lutos mais complicados ou não, aí realmente o papel do psicólogo é muito importante, porque ele vai ter as formas de lidar com esse luto, os lutos mais complicados, para poder ajudar nesse processo, então a gente não pode esquecer da família. Perfeito. Tem até a consulta pós-óbito, né? Sim, às vezes a gente liga, faz esse acolhimento, e geralmente eles são muito receptivos, eu agradeço, nossa, vocês estão ligando, que legal. Achei que você tinha esquecido de mim. Exato. Sente um calor humano de acolhimento. Isso, né? Achei que você tinha um calor humano de acolhimento. Achei que você tinha um calor humano de acolhimento.